Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar, não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei o seu amor, fui o seu brinquedo e depois que eu fui embora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar, não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei o seu amor, fui o seu brinquedo e depois que eu fui embora Chora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Pabllo e Betinha, sucesso